Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso novo quadro, mais barato versus mais caro, hoje versão bolo de brigadeiro, aqui em Santa Catarina. Como vocês sabem, eu estou em Santa Catarina, tô tirando umas fériazinhas com os meus pais, férias daquele jeito, né? Porque eu não paro de gravar um minuto, por quê? Vocês me deram a ideia genial de unir as duas coisas que eu mais amo nessa vida, gravar e viagem. Mas aí eu tô gravando viagem? Não, melhor ainda. Eu tô gravando melhor versus pior e mais barato versus mais caro, que são os quadros que a gente é simplesmente apaixonado neste canal, aqui em Santa Catarina. E aí quando eu for pra Bahia, eu vou gravar na Bahia. Quando eu for pro Paraná, vou gravar no Paraná. Quando eu for pros Estados Unidos, vou gravar nos Estados Unidos. Ai, que demais, eu já quero ir. Mas enfim, chega de enrolação, bora pro aplicativo, pra gente conhecer o bolo de brigadeiro mais caro e o bolo de brigadeiro mais barato do aplicativo aqui em Santa Catarina. Bom, meus amores, já abri o aplicativo, digitei bolo de brigadeiro e vamos ver o que temos aqui, que a gente gosta das imagens. Hum, que delícia. Bolo de pote, bolo de pote. TPM, ai que legal. O lugar se chama TPM, eu adorei. É realmente o que eu adoraria numa TPM. Olha esse bolo de brigadeiro, que demais. Ele é embrulhado e geladinho. Gente, que fofo. Eu amei, tá? Amei, amei, amei. Bolo, parabéns. Tem muito bolo de pote, né? Eu acho que eu poderia, inclusive, fazer um bolo de pote aqui no canal. Porque tem muitos. Vamos ver, vamos ver. Olha, tem muito bolo de pote, gente. Chocada. Mini bolo. Hum, gente, não tem por fatia nesse lugar. Lá em São Paulo eu compro tudo por fatia, né? Porque... Hum, fatia. R$168,00. Oh my God. Vamos aqui, ordenar por preço. Então, agora sim, ordenado por preço, começa com um centavo. E aí, começam mercados, vários mercados. Vou colocar aqui, por tipo de loja, restaurantes. Agora sim, aqui é de cenoura. Isso aqui parece mais um mousse, né? Vamos ver, delicioso creme de chocolate. É um mousse. Gente, não tem bolo de brigadeiro barato? Que não seja de pote, né? No caso, lembrei de uma coisa. Lembrei que, ainda bem que eu sou gaúcha, porque aqui no Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e acredito que no Paraná também, a gente não chama bolo de brigadeiro. Chama nega maluca. E aí sim, eu encontrei aqui, ó. Hã! Bolo nega maluca, R$12,35. Aqui ele, um bolinho com brigadeiro. Gente, eu nunca chamei de bolo de brigadeiro na minha vida. O Sul em si, tem muitas palavras que a gente fala muito diferente do Brasil inteiro. Então, aqui encontramos por R$12,35 a nossa nega maluca, ou melhor, o nosso bolo de brigadeiro. Então, aqui o total, R$12,35. Taxa de entrega de R$6,99. R$0,99 de taxa de serviço, totalizando R$20,33. Então, agora eu voltei aqui pro bolo de brigadeiro, né? Eu botei outro porque eu realmente tava achando estranho que não tinha por fatia. E agora, vamos procurar o bolo de brigadeiro mais caro do aplicativo. Desce, 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 desce. Tcharam! Acabo de encontrar o bolo de brigadeiro mais caro do aplicativo. Essa é a linda imagem dele. E eu vou mostrar separadinho aqui o valor pra não aparecer a marca. Aqui, meus amores. R$168,33. R$0,33 é o valor do bolo de brigadeiro mais caro do aplicativo. E segundo o aplicativo, ele serve 4 pessoas. Ou seja, eu fiz até o cálculo aqui, R$42,00 por pedaço. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eles vendem por pedaço. Então, eu já vou comprar um pedaço, porque não faz sentido eu comprar um bolo inteiro pra mim. E logo que chegar, a gente prova. A gente tem vários sabores deliciosos. Mas enfim, o preço vocês já viram. Agora eu vou pedir aqui. Enfim, meus amores. Bolo de brigadeiro mais caro do aplicativo encomendado. E bolo de brigadeiro mais barato do aplicativo também encomendado. Agora tem toda uma logística até eles chegarem na minha casa. Enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente melhor versus pior, mais barato versus mais caro. E se você for de Santa Catarina e conhecer uma comida muito legal pra eu provar e mostrar pra todo o Brasil, pode comentar aqui também. Fechou? Ah, e não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. Que estamos tendo vídeo domingo, terça e quinta. Olha quem acabou de chegar. Nossos bolinhos de brigadeiro. Gente, esse aqui, nossa senhora. Ele tá com uma cara tão boa, porque ele parece que tá muito cremoso, sabe? No bolo mesmo. Olha, ele tem uma coberturinha. Ele é coberto de chocolate. Várias camadas de chocolate. E aparentemente aqui temos uma de brigadeiro e uma branca que não sei o que é. Mas esse é o pedaço de bolo de brigadeiro mais caro do aplicativo. Já este é o pedaço mais barato do aplicativo. Ele tem muito bolo. Aí tem um recheio de brigadeiro. Ele tem granulados em cima e uma cobertura. E ele também tem cobertura nas laterais. Nham, nham, nham. Tá bonito, hein? Nem parece o mais barato do aplicativo, porque ele tá realmente incrível. Então vamos à melhor parte desse vídeo, que é provar. Enfim, agora sim vamos ao que interessa, que é provar o mais barato e o mais caro. Vou começar pelo mais barato. Gente, eu fiquei chocada com esse bolo. A imagem não parecia tão bonita assim. Ele é realmente muito bem apresentado. E olha, ele tem um brigadeiro escorrendo aqui do lado. Nham, 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 nham. Nham, nham, nham. Olha, vou pegar um pedaçal ainda. Pedaçal. Ah, ó. Hum! 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 Gente, que delícia! Por mais que ele tenha muito bolo, ele não é seco. Eu jurei que ele ia ser seco, sabe? Porque é muito bolo pra pouco recheio e cobertura. Mas não é. Ele é molhadinho. Hum! Nossa! Realmente maravilhoso. Eu amei. Hum! Hum! Gente, eu adorei. Juro. Muito bom. Muito bom. Hum! Hum! Nota 10, juro. Ele é muito fofinho. A cobertura dele é bem sutil. Mas o recheio é muito bom. Ele tem um mousse de brigadeiro. E desmancha na boca. Nossa, realmente me surpreendeu, assim... Fisicamente falando, ele é bonito. Mas não é um bolo que você olha e fala... Nossa Senhora, é o bolo mais lindo que eu já vi. Deve ser uma delícia. Me surpreendeu muito. Muito, muito, muito mesmo. E agora, vamos para o bolo de ouro. O bolo mais caro do aplicativo. Esse sim, tem cara de delícia, viu? Ele parece ser fofo isso, sabe? Quando ele é bem molhado. Tomara que não erre. Hum, é bom. É bom, mas ele é meio azedo, sabe? Tipo assim, brigadeiro ele não é tão doce. O outro ele é doce. Ele é brigadeiro, de fato. Esse aqui, por mais que o bolo seja de chocolate, que pelo menos a mim dá uma impressão de que ele é mais doce, não é. Ele tem essas raspas, eu acho que também dá uma... Deve ser raspas com certeza de chocolate amargo ou meio amargo. Que ele tem um sabor de amargo, assim, sabe? Ele é um bolo mais chique, eu acho, né? Tipo, a galera que é chique, eu acho que gosta dessas coisas meio amargo. Eu não. Gosto mesmo da formiga. Eu gosto mesmo do doce, doce. Aquele quando as pessoas fazem... Que tá muito doce, é o que eu amo. Então, tipo assim, essas coisas muito chiques pra mim não dá, sabe? Sabe, tipo assim, uma sobremesa chique, assim? Eu não. Eu gosto da Nutella, tacar Nutella. Não, eu sei que Nutella é caro, não tô falando que... Chique é diferente de caro, né? Tipo assim, um restaurante francês, que é aquelas bolas que tu solta a coisinha quente em cima e ele derrete. E daí o chocolate é meio amargo. Aí tu vai provar e... Nem parece que tá comendo sobremesa, parece que tá comendo a parte salgada. Sabe? Não sou dessas. Eu gosto do doce. Doce, doce. Não gostei. Sendo bem sincera, não compraria de jeito nenhum. Um, por ele ser o mais caro. Dois, porque se ele fosse o mais barato, não ia comprar também, não. Achei ele muito... Gostei desse aqui, ó. Esse aqui eu gostei. Aham. Fofinho, barato, com um brigadeiro... Brigadeiro? Com um brigadeiro sensacional dentro. Essa camada de cima, ela não faz uma boa diferença, mas tá incrível igual. Hum, gostei muito. Enfim, né? Enfim, chega de comer, que se eu não parar de comer, a gente não vai finalizar esse vídeo nunca. Mas, conclusão óbvia é que eu fico com o barato toda vida. Juro, eu amei ele. Ele é perfeito. Ele cabe no meu bolso. Olha, sensacional. Sem mais. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag bolo de brigadeiro. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.